Na letra C, ele pede para a gente determinar a imagem da função. A imagem, ela nada mais é, são todos os valores de y que estão associados a algum x, pelo menos um. Ou seja, se você perceber aqui, olhando o gráfico, todos os valores de 0 até 18, eles estão associados a algum valor. Por exemplo, o 18 está associado ao 6, o 15 está associado ao número que a gente encontrou, o 10 ao 5, o 5 aqui vai ser ao 2,5 e o 0 ao 0. Ou seja, esse grupo aqui é a imagem. Sendo assim, vou botar aqui, a imagem da função é igual ao 0 até o 18, porque todos os elementos nesse intervalo de 0 até 18 estão associados a pelo menos um elemento de x. No nosso caso, como é uma reta, apenas um. Beleza? 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 Beleza?